Olá, pessoal! O vídeo de domingo já vai começar, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. As inscrições para o nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca Ano 2 já estão abertas. Na descrição do vídeo e no comentário fixo eu vou deixar para vocês o link do nosso site. Lembre-se de que no ano de 2025 nós leremos 11 livros, porque um deles nós levaremos dois meses para ler. É um calhamaço. E para o pessoal que se inscrever no ano de 2025, vocês vão receber em casa também uma coleção de marcadores. Gente, é um marcador para cada um dos livros. Todos eles foram exclusivamente ilustrados pela maravilhosa Juliana Fiorese. Então, se você já conhece o trabalho dela, você já sabe que estes marcadores são imperdíveis. Se você quiser ver a imagem certinha de cada um deles, acho que eu mostrei o mesmo duas vezes. Enfim, lembre-se de que no site você tem acesso a todas as imagens dos marcadores. As discussões mês a mês terão início no dia 1º de janeiro, mas até lá nós já temos o nosso grupo no Telegram aberto. Nossa conta separadinha no Instagram, onde acontecerão nossas lives, também já está aberta para vocês. E semanalmente, até o início do nosso clube de literatura ano 2, em janeiro, vocês terão material novo, né? Enfim, conteúdo novo para você assistir lá no nosso clube também. Então, a nossa conversa de esquenta para o clube ano 2 já começou. É só fazer a sua inscrição e nós nos vemos lá. Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Aliás, Dom Giuseppe Tomasi, décimo primeiro príncipe de Lampedusa, décimo segundo duque de Palma, Barão de Montequiaro, dentre outros títulos, tá? Então, só por esta lista de títulos, já dá para a gente perceber que o Lampedusa, né? Como ele ficou conhecido, o autor deste livro, era, na verdade, um nobre. Ele nasce no final do século XIX, em Palermo, na Sicília. Chegou a ser o príncipe da ilha da Sicília, numa época pessoal em que príncipe era simplesmente um título, ele não era necessariamente filho de reis. E a ilha de Lampedusa, espero que dê para ver aí no mapinha, ficava bem próxima à Sicília mesmo. E ele já nasce em uma família aristocrática em decadência. Viveu uma juventude muito tranquila, repleta ali dos confortos proporcionados por sua família, falava várias línguas fluentemente, dentre elas o inglês e o francês. E ele nunca parou de aprender línguas, viu, pessoal? A última língua que ele aprendeu já, em idade bem avançada, foi ali o espanhol. Mas o inglês e o francês ele aprendeu desde pequeno. E isso foi uma das portas que se abriram para que ele pudesse ler os grandes romances franceses e ingleses no original. Lampedusa era um apaixonado por livros desde jovenzinho. Dentre seus escritores favoritos estavam Dickens, Shakespeare, Stendhal. Viveu por um período em Roma, onde ele frequentou a universidade. Ele fez, pessoal, faculdade de Direito. Mas ele teve toda uma educação clássica também, aprendeu diversas línguas clássicas, como não poderia deixar de ser. E seus estudos em Direito foram interrompidos, porque tivemos aí o estopim da Primeira Guerra Mundial e ele precisou se alistar. Então ele interrompe seus estudos para se alistar ali no exército italiano. Ele esteve, inclusive, na Batalha de Caporetto, uma das mais importantes para a história da Itália, porque foi, assim, uma derrota daquelas. Essa Batalha de Caporetto se desenvolveu em uma região que hoje em dia é conhecida como a Eslovênia. Era uma batalha do Império Austro-Húngaro junto aos alemães contra o Reino da Itália. E foi, como eu disse para vocês, um grande desastre para a Itália. Uma derrota absolutamente acachapante de verdade. Aliás, sabe quem mais esteve na Batalha de Caporetto? Ele mesmo, Ernest Hemingway. Ele, inclusive, escreve sobre esta batalha lá em seu livro Adeus às Armas, seu romance da Primeira Guerra Mundial. Bem, o Lampedusa foi um dos mais de 200 mil prisioneiros de guerra feitos pós-derrota. Inclusive, o termo Caporetto vai ser incorporado ali nas gírias italianas, digamos assim. Então, toda vez que alguém queria falar a respeito de alguma derrota, de algo desastroso, enfim, era um Caporetto. Como eu disse para vocês, ele foi um dos mais de 200 mil presos feitos prisioneiros aí pós-derrota. Mas eles tinham cadeia para tanta gente, não é mesmo? Bem, isso não importa. O que importa é que nós temos aí nosso amigo Lampedusa fugindo da Hungria, onde ele estava preso, veja bem, a pé até a Itália. Uma vez de volta ao seu país, ele volta a ser incorporado ali ao exército italiano. Com o fim da guerra, Lampedusa volta a ler muito, viaja muito também, conhece sua futura esposa em uma dessas viagens. Ela será conhecida como Lissi, né? Esse será o seu apelidinho carinhoso. E a Lissi era psicóloga. Foi bastante renomada em sua época também. E ela era uma baronesa, veja bem. Então, esse casamento acontece. Num dado momento, Lampedusa, acho que vai ser uma boa ideia, é levá-la para viver na Itália, em sua propriedade. Só lembrando que a família Lampedusa tinha um palazzo, onde vivia sua mãe, veja bem. E a senhora mãe do Lampedusa não vai ficar nem um pouco feliz com aquele casamento. Muito pelo contrário, ela aparentemente vai fazer a vida de sua nora um inferno. E vai chegar aquele momento mágico do ou ela ou eu. E adivinhe só, nosso amigo Lampedusa vai escolher a mãe, mas não vai se divorciar. O casamento com essa Lissi se tornará um casamento meio que à distância. Eles vão trocar cartas por mais de 10 anos, veja bem. Seu pai morre em 1934 e ele vai herdar o título de príncipe de Lampedusa. A questão é que naquela época ele já era um príncipe sem principado, porque veja bem, a ilha de Lampedusa já não era mais propriedade de sua família. Mas o título permanece. E nós chegamos aos anos 40, em que nós temos ali a Itália ainda sob o comando de Mussolini. E nós temos aí um Lampedusa novamente sendo convocado para a guerra. Dessa vez, nós estamos já em meio à Segunda Guerra Mundial. Ele vai servir ao exército italiano por um período bem menor do que da vez anterior. E, curiosamente, a última grande propriedade de sua família, né, o Palazzo Lampedusa, será bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Eles vão conseguir salvar alguns móveis e muitos dos livros do Lampedusa que ficavam na biblioteca dentro do Palazzo. O pai faleceu em 1934, a mãe vai falecer em 1946, e aí, finalmente, nós temos um Lampedusa aí possibilitado, né? Agora ele pode, né, retomar seu casamento. Finalmente, a esposa aceita. Vai entendendo mesmo? Bem, o Palazzo de Lampedusa já não existe mais. Eles vão viver em uma casa não exatamente simples. É até um casarão, mas fica em uma vizinhança periférica mesmo. Como eu disse para vocês, o Lampedusa vem de uma família aristocrática, vem da nobreza, né? Ele tem esses títulos todos que eu falei para vocês, mas quando o Lampedusa nasce, o dinheiro da família já havia sido todo diluído aí de geração para geração. Como eu disse para vocês, ele já era um príncipe sem principado. Neste momento da vida dele, ele, inclusive, já é um nobre sem um palazzo. A mansão da família já não existe mais, as tradições da família foram todas embora. Ele é o último, e, curiosamente, ele não terá herdeiros. Então, nos anos 50, ele retoma retoma uma ideia antiga, uma ideia para escrever um livro que surgiu quando da morte de seu pai. Ele queria contar a história de sua família durante os anos do ressurgimento italiano. E ele escolhe aquele período mais turbulento do ressurgimento mesmo, que foi o início da década de 1860. Neste livro, que ainda está no mundo das ideias, do Lampedusa, ele gostaria de contar a história de sua família, neste período que eu comentei com vocês, e seus desdobramentos até a virada do século. Ou seja, ele contaria a história do declínio e queda de sua família aristocrática. E esta história seria contada a partir do olhar de um de seus antepassados, seu bisavô paterno, o Dom Giulio Maria Fabrizio, distinto matemático e astrônomo, veja bem. Ele, inclusive, chegou a descobrir pelo menos dois asteroides. Este, inclusive, foi o motivo dele ter sido premiado com um diploma pela Sorbonne, que é aquela tradicional universidade parisiense. Dom Giulio, também cheio dos títulos. Ele também se casa com uma nobre, na verdade, uma marquesa, veja bem, filha de grande família também, como não poderia deixar de ser, Dona Maria Estela Guttia. E este senhorzinho vai morrer de tifo em 1885. Dom Guttio está enterrado em Palermo, no cemitério de Palermo, bem próximo de seu bisneto, o escritor deste livro. Então, como você já deve estar imaginando, o romance do Lampedusa está repleto de recordações familiares e com muita nostalgia daquilo que o próprio autor do livro não viveu. Mas é quase como se tivesse vivido, porque ele cresceu ouvindo essas histórias. E o livro está cheio de pessoas e lugares que o CSI literário já identificou como sendo reais, enfim. Todos os lugares na Sicília que são mencionados aqui neste livro existem ou existiram em algum momento. E as relações do autor do livro também estão muito bem fixadas aqui nesta história. Você vai ter umas trocas de nomes aqui e ali. Mas este é aquele tipo de livro que mistura figuras históricas com figuras ficcionais peronomute. Essas figuras ficcionais são todas baseadas em familiares ou em conhecidos de sua família. E o início da queda daquele estilo de vida também está muito bem registrado aqui neste romance. mas a ideia original mesmo aquela que surge lá nos anos 30 com a morte do pai o último príncipe de Lampedusa propriamente dito o título depois de sua morte é transferido para o seu filho Giuseppe o autor do livro e que não teve filhos então ele vai acabar adotando o filho de primos meio distantes é um rapaz assim adorável que vai cuidar dele durante toda a vida então assim ele vai ser muito próximo deste primo sobrinho enfim ele vai adotar esse rapaz que não vai herdar seu título salvo engano somente filhos naturais recebem os títulos de seus pais falecidos e curiosamente este filho dele que escreve um post fácil muito bacana aqui para este livro também Gioquino Lanza Tomasi faleceu no ano passado também sem deixar herdeiros ano passado para quem estiver vendo este vídeo no futuro é 2023 tá enfim na geração de Lampedusa todo o dinheiro da família já havia desaparecido foi se perdendo ao longo das últimas gerações eu sempre acho que gerações que recebem heranças e eles só precisam fazer a manutenção desse dinheiro são famílias que acabam se tornando pessoas que receberam dinheiro de um jeito muito fácil e talvez a geração posterior ao grande dinheiro ainda tenha essa noção porque viu os pais trabalharem viu os pais cuidarem desse dinheiro cuidarem deste patrimônio então a primeira geração ali talvez seja ainda uma geração muito focada em manter esse status quo mas as gerações seguintes que não viram o esforço que foi conseguir aquele dinheiro vão tratando o dinheiro de um jeito assim mais relaxado talvez talvez você aí venha de uma família dessas e possa me corrigir aí nos comentários dizendo não, isso não acontece com todas as famílias mas é a impressão que dá né pra nós réis mortais né que apenas lemos estes livros que tratam de decadências de famílias muito ricas né então elas passam por esse processo que eu comentei com vocês de diluição de dinheiro porque em algum momento há de chegar uma geração que não vai saber dar valor a esse dinheiro vai simplesmente gastar porque né veio muito fácil e pra eles não existe essa preocupação de vamos manter né não exatamente status quo mas vamos tentar manter aqui esse dinheiro para as próximas gerações mas então como eu ia dizendo pra vocês além da vontade do Lampedusa de registrar a história de sua família o autor ainda teve a ideia original de contar a história do Dom Fabricio é o nome do personagem aqui do livro mas que representa lá o Dom Julio seu bisavô em apenas um dia o dia da chegada de Garibaldi e seus mil garibaldinos na Sicília ele teve esta ideia para escrever esta história em apenas um dia depois de ter lido Ulisses de James Joyce como eu disse pra vocês Lampedusa era um rato da sua própria biblioteca ele lia muito mas então ele vai abandonar essa ideia quando ele começa a colocar a mão na massa e ele só vai conseguir fazer isso nos anos 50 veja bem anos e anos se passaram então você imagina aquela ideia pungente né de não vou contar essa história que eu vou conseguir contar a história de toda a minha família por meio de reminiscências de memórias enfim histórias sendo contadas vindo à tona ali por conversas com familiares mas a questão é que quando ele se senta para escrever isso ele percebe que ele vai precisar de mais tempo ele vai precisar de mais tinta digamos assim e ele opta por contar a história da decadência desta família mostrando as próximas gerações e de novo é uma história de declínio e queda portanto a queda é iminente e ela não vai demorar muito para acontecer o livro é bem marcadinho a gente já vai chegar lá mas então ele encerra a escritura deste romance em 1957 já diagnosticado com um câncer de pulmão que não demora nada a causar sua morte mesmo então ele vem a falecer no mesmo ano que ele completa seu livro ele tentou anteriormente com bastante afinco conseguir uma editora para publicar seu livro mas recebeu vários nãos como resposta a questão é que existia toda uma má vontade digamos assim com o romance tradicional a gente está falando da Itália no limiar da primeira para a segunda metade do século XX então você tem toda aquela questão do modernismo você tem um Italo Calvino aparecendo um Pirandello também já bastante conhecido escrevendo suas maluquias então assim digamos que o clima literário da Itália já não era mais para o romance literário tradicional oitocentista com cara de romance vitoriano então isso já estava ultrapassado além disso os livros quando você manda para um editor eles vão passar por um crivo de pareceristas que são aquelas pessoas que vão ler o original e vão dizer vão decidir se ele deve ir para frente ou não se ele deve passar para a próxima mesa para mais uma apreciação de alguém acima do parecerista de repente até chegar a mão de um editor propriamente dito então a gente precisa pensar nessa linha de produção dentro da editora também o que acontece esses pareceristas liam aquele livro do Lampedusa e entendiam ali a história obviamente da decadência de uma família e tudo mais só que era uma família siciliana então era uma questão assim de sei lá de repente imaginar que o povo siciliano não ficaria nada feliz ao ler aquele tantos existem algumas críticas ao povo siciliano aqui neste livro o modo de vida a falta de sei lá o que ali para fazer as coisas acontecerem tem um plebiscito importante que vai acontecer aqui num dado momento deste livro e o que é esperado do povo siciliano não vai acontecer ao longo daquele plebiscito então assim provavelmente esses pareceristas leram este livro e enxergaram esse tipo de anteciparam na verdade esse tipo de problema então Lampedusa vai receber alguns nãos para a publicação deste livro antes de morrer ele deixa cartas principalmente para o seu herdeiro entre aspas que será ali o seu filho adotivo pedindo a ele que tente publicar e continue tentando publicar aquele livro era um livro no qual ele acreditava no qual outros familiares também acreditavam existem registros ali na biografia do autor e que vão mostrar para a gente que em alguns momentos ele tentou ler trechos deste livro em reuniões ali sua reza em sua casa aquela coisa toda e as pessoas não gostavam muito do que ouviam porque de novo são seus familiares ouvindo as histórias que não eram lá muito agradáveis a respeito de sua própria família vindo de um escritor então era aquela coisa assim de será que ele vai conseguir publicar isso só de ouvir eu já estou incomodada imagine quando publicarem então ele sabia que seu livro tinha valor ao mesmo tempo em que ele estava recebendo muito feedback negativo de pessoas muito próximas mas ele acreditava em seu livro a questão é essa e ele dedica muito tempo a escritura são dois anos mas ele vem maturando aquela ideia há muito tempo ele não era apenas um escritor de um romance só ele escreveu e publicou alguns contos também ele chega a ser crítico literário ele cria como ele era um não vamos dizer assim um expert em linguística nem nada do tipo mas ele era um grande estudioso de idiomas e ele aprendia línguas com uma certa facilidade ele se dedicava durante bastante tempo mas ele aprendia aquela língua com profundidade então ele chega a criar também os cursos de idiomas ele era um cara se você parar para pensar ele é um nobre tudo bem que ele já era um nobre decadente mas ele poderia tranquilamente não fazer nada da vida mas ele não era esse tipo de pessoa então tá a tarefa de publicação deste livro vai ficar nas mãos aí de seu filho adotivo certo mas então antes disso antes dele vir a falecer obviamente ali por volta dos anos 40 ele chega a acompanhar um primo dele que era poeta em umas como se fosse uma turnê literária ou algo do tipo então este primo terá uma certa ajuda do Lampedusa que além de tudo já havia trabalhado também como crítico literário ele chegou a escrever também sobre literatura inglesa e ele sempre teve um bom olhar para a literatura e de certa forma ele vai ajudar esse primo e numa dessas viagens que ele vai fazer com o primo ele vai receber um prêmio e aí ele se pega pensando olha é até engraçado o que ele diz ele vai dizer algo como olha é matematicamente comprovado que eu não sou mais estúpido do que meu primo então se ele conseguiu publicar e ser laureado eu também vou publicar um livro então ele volta para casa depois disso e vai escrever seu próprio livro no pós-fácil desta edição na página 334 nós temos ali o sucesso de um homem excêntrico e antissocial como Lúcio o surpreendia sinceramente Lúcio enfim o surpreendia sinceramente assim como quatro anos depois todos os parlemitanos que o haviam conhecido se surpreenderiam com o sucesso de O Leopardo ele não viveu para ver o sucesso de seu livro mas seu livro é considerado o livro mais vendido da Itália até hoje existem algumas contagens que vão dizer que é o nome da Rosa do Humberto Eco mas depois a gente volta a este assunto bem como eu disse para vocês ele teve uma incursão no mundo da crítica literária escreveu alguns contos também mas não tem jeito ele será sempre lembrado como o escritor de O Leopardo ele inclusive é considerado o escritor de um romance só existem outros escritores de um romance só agora no momento eu só estou me lembrando da Margaret Mitchell do E o Vento Levou mas se a gente espremer um pouquinho a nossa memória nós vamos nos lembrar de outros escritores de um romance só também Oscar Wilde escreveu só o retrato de Dorian Gray mas ele tinha tantas outras coisas também que eu não consigo enxergá-lo dessa forma enfim o livro só foi aceito para a publicação um ano após sua morte antes tarde do que nunca não é mesmo? bem ele será publicado pela tradicional editora italiana Feltrinelli meus parentes né? estou brincando gente mas toda vez que alguém vai para a Itália tira fotos na livraria porque essa é uma editora que tem também uma rede de livrarias por lá enfim todo mundo que vai para lá tira uma foto numa livraria dessas e me manda eu acho maravilhoso mas então o livro vai ser publicado pela Feltrinelli em 1958 só que existem mais de uma versão de manuscritos digamos assim do Lampedusa e todos eles tem assim algumas diferençazinhas o que a gente precisa se lembrar é que o Lampedusa mesmo não datilografava então ele escrevia em cadernos manuscrito propriamente dito mesmo mas existe uma outra versão que ele pediu para o amigo datilografar também e existe uma terceira versão também escrita de próprio punho que traz algumas diferençazinhas não são muitas diferenças mas existe um capítulo específico que agora eu não vou me lembrar exatamente qual é mas é aquela passagem sobre o padre Pirrone é uma situação de casamento envolvendo familiares dele e é uma situação de casamento que duplica o casamento de Tancrede com Angélica os dois muito ricos muito maravilhosos lindos um casal maravilhoso bom enfim mas por fora Bela Viola e por dentro enfim já o casamento da família do padre Pirrone é um casamento ali de pessoas muito simples a moça inclusive se chama Angelina a outra é Angélica então neste capítulo existem algumas diferençazinhas alguém contou quantas diferenças existiam entre esses três manuscritos diferentes e chegaram ao número de 49 então existe uma edição lá no fim de tudo no fim do post fácil inclusive eles contaram sobre isso porque tem um outro detalhe também o livro finalizado este aqui que nós temos em mãos se você não tem essa edição eu vou deixar o link para onde você pode encontrar lá na descrição deste vídeo mas então o livro finalizado é composto por oito partes são oito episódios envolvendo aí toda uma argamassa para fazer links aí com os demais enfim você não tem contos aqui para você ter um romance mas em cada um desses capítulos você vai ter um episódio específico sendo desenvolvido então no livro finalizado são oito partes mas salvo engano naquele manuscrito datilografado eu sempre acho estranho dizer isso mas enfim ali você tem apenas seis partes então no fim das contas juntaram esses três manuscritos e fizeram um completão com o que está faltando em um está sobrando no outro e enfim é o que nós temos aqui em mãos aliás aqui nós temos a tradução deste trabalho certo então aqui no finalzinho do post fácil você tem a informação seguinte redescobertos estes materiais podia se considerar concluída a história editorial de O Leopardo em 2002 a Feltrinelli publicou uma nova edição que corrigia as 49 discrepâncias encontradas pelos filólogos e incluía em apêndice os dois fragmentos destinados ao romance assim a presente edição traz várias diferenças em relação a de 1958 portanto se você tem uma edição de O Leopardo dos anos 60 com a capa do filme que saiu acho que em 63 você não tem a edição finalizada talvez você queira dar uma esse é um dos seus livros favoritos talvez você queira dar uma olhadinha nesta nova edição então a presente edição traz várias diferenças em relação a de 58 usada para as traduções nas línguas mais importantes as traduções posteriores a 69 em chinês por exemplo foram feitas a partir do manuscrito de 57 então eles não fizeram uma nova edição em 2006 olha lá desde 2006 a única edição utilizada é a de 2002 é essa revisada sobre a qual foram realizadas as novas traduções em alemão e grego bem como a primeira tradução em coreano esta aqui também tá certo bem a questão é a seguinte considera-se a edição definitiva de um leopardo esta edição que tem oito partes e a adição dessas discrepâncias que foram encontradas entre os diferentes manuscritos jóia mesmo porque o próprio autor do livro o Lampedusa não teve tempo de revisar para o seu trabalho no sentido de que ele não teve as mãos de um editor sobre seu livro enquanto ele vivia então geralmente o trabalho de um editor é apontar algumas melhorias também para os seus autores isso não foi feito e definitivamente pessoal lendo este livro aqui ele me parece tão redondo que eu acho que não fez falta nenhuma isso mas nada disso importa olha só fato é que desde a primeira edição deste livro em 1958 O Leopardo ou Gato Pardo foi reconhecido como um dos grandes livros da literatura italiana já nasceu clássico tornou-se facilmente um best-seller tendo mais de 50 reimpressões em menos de 6 meses isso só na Itália gente em 1963 sai o filme do Luquino Visconti sobre este livro e que fez muito sucesso também tinha lá no elenco a Landelon e a Claudia Cardinale e todo o sucesso do filme em 1963 apenas reacendeu o interesse pelo livro então mais uma vez novas edições saíram enfim como eu tinha dito para vocês o sucesso de O Leopardo é comparado ao sucesso de O Nome da Rosa que surgiu já nos anos 80 como o primeiro romance escrito pelo Humberto Eco nós inclusive leremos O Nome da Rosa em 2025 no nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca ano 2 não fique de fora mas então a questão do Nome da Rosa é a seguinte ele foi o primeiro livro romance de estreia como eu disse para vocês do Humberto Eco também fez muito sucesso e também teve uma versão cinematográfica saindo quase que imediatamente e não tem jeito isso simplesmente consolida o sucesso de um livro então vendeu muito mesmo então em se tratando de romances de estreia de grandes escritores estes dois são sempre comparados este livro já teve outras edições aqui no Brasil com o título traduzido assim mesmo ou Leopardo ou não traduzido Gato Pardo e o curioso pessoal é o seguinte no original o título do livro como eu já disse para vocês é Gato Pardo só que na língua italiana Leopardo e Gato Pardo são felinos diferentes a tradução mais condizente com o felino do título original seria O Guepardo mas nesta edição por exemplo o tradutor optou por deixar o Leopardo mesmo por conta do sucesso que este livro já teve aqui no Brasil em décadas anteriores e principalmente por conta do filme nós falamos aqui no canal também recentemente sobre o livro Em Algum Lugar do Passado do Richard Matheson aconteceu a mesma coisa o título do livro era outro o do filme era Em Algum Lugar no passado mas o filme ficou tão famoso que o livro passou a receber este título a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil com o Leopardo ficou o Leopardo mesmo e o Leopardo do título do livro que na verdade é o Guepardo você já entendeu diz respeito ao animal ao felino mesmo que está retratado no brasão da família a família aqui do livro obviamente não se chama Lampedusa mas sim Salinas então no brasão desta família está lá o Leopardo vamos deixar assim o Dom Fabricio o personagem principal aqui deste livro é portanto o último príncipe de Salinas e o livro inclusive começa com uma descrição que lembra um jogo de câmeras se aproximando da porta da casa dos Salinas entrando na sala principal e essa câmera vai fazer o movimento de ser virada para o teto e vai chamar a nossa atenção para a descrição do afresco pintado ali então na página 9 deste livro que é a primeira página mesmo nós temos ali no afresco do teto as divindades despertaram as fileiras de tritões e de dríades que dos montes e dos mares entre nuvens púrpuras e lilases preparavam-se como uma conca-douro e aí nós temos a nota de rodapé que vai nos dizer que conca-douro ou concha-de-ouro é o nome da planície sobre a qual se encontra Palermo e arredores ok então todas essas divindades precipitavam-se sobre uma conca-douro transfigurada a fim de exaltar a glória da casa salina surgiram de repente tão cheias de júbilo que negligenciaram as mais simples regras da perspectiva e os deuses maiores e os príncipes entre os deuses júpiter fulgurante marte carrancudo vênus lângda os quais haviam precedido a turba dos menores carregavam de bom grado o brasão azul com o leopardo então você tem todas essas divindades carregando o brasão do salina certo eles sabiam que agora por 23 horas e meia tornariam a ser os senhores da vila nas paredes os macacos voltaram a fazer caretas para as cacatuas então você vê o livro já começa mostrando esse grande destaque que você tem ao entrar na casa dos salinas para o brasão da família e este leopardo neste brasão será apresentado para a gente em diversos outros momentos também tanto na casa principal de salina quanto na casa de dona fugata onde eles têm uma outra propriedade também onde eles passam férias este brasão está em todos os lugares certo bem a ideia base do autor para este livro era a de fazer um romance histórico passado na Sicília na época do desembarque de Garibaldi em Marsala e baseada na figura do bisavô paterno de Lampedusa que era astrônomo como eu já comentei com vocês então o Lampedusa vai levar cerca de dois anos para escrever este livro mas vamos voltar a este pequeno detalhe ele queria escrever um livro que se passasse na época do desembarque de Garibaldi em Marsala que fica na Sicília pois muito bem quem era Garibaldi? Giuseppe Garibaldi foi uma das figuras mais importantes do ressurgimento italiano e o que é que foi o ressurgimento italiano? não? bem foi um movimento muito importante da história política de toda aquela região que hoje em dia nós conhecemos como Itália e esse é o nome ressurgimento italiano é o nome que se dá ao processo de unificação desses pequenos reinos educados enfim esse território todo foi dividido na verdade foi fatiado durante o congresso de Viena então existiam outras nações europeias meio que tomando conta de cada uma dessas regiões então vamos lá e o que é que foi o congresso de Viena? vocês lembram disso? vou explicar de um jeito muito simplão tá pessoal mas vamos lá foi um grande evento envolvendo os embaixadores dos países europeus depois das guerras napoleônicas este evento tinha como objetivo reorganizar a Europa após o fim das guerras napoleônicas e pra isso era preciso acabar de vez com os vestígios da revolução francesa que tinha acontecido no finalzinho do século XVIII e de quebra apagar também os vestígios das guerras napoleônicas e a intenção principal era de redesenhar fronteiras não só da península itálica mas também da França e dos estados alemães pois muito bem a questão é que o espírito revolucionário e nacionalista daquela época ainda estava por aí e estava cada vez mais como é que vamos dizer se agitando e vindo à tona novamente foi um período de um certo progresso econômico mas você ainda tinha a reverberação né dos como é que vamos dizer dos slogans da revolução francesa então não tinha jeito mesmo na revolução italiana né no ressurgimento italiano você tinha lá ainda gente falando em igualdade liberdade fraternidade por exemplo o que se segue pessoal é uma sucessão de tentativas de libertação nesse meião aí você vai ter batalhas bem sangrentas e de quebra anexações territoriais então né as brigas por território continuavam acontecendo tudo isso culminaria na proclamação do reino da Itália em 1861 mas não acaba por aí é todo um processo isso leva anos então Roma por exemplo só vai ser anexada essa nova Itália lá em 1870 somente no final do processo de unificação mesmo mas tem um detalhe aqui que precisa ser percebido também todo o processo do ressurgimento italiano leva décadas vai desde o final da era napoleônica ali por volta de 1815 até a unificação italiana consolidada em 1870 só que o foco principal deste processo está ali no final da década de 50 e começo da década de 60 que é quando começa aqui a narrativa do nosso livro pois então um dos principais personagens deste ressurgimento italiano neste momento de foco aí neste momento de ebulição do início dos anos 60 foi de Giuseppe Garibaldi que talvez seja um nome bastante conhecido para você que estudou a revolta farroupilha por exemplo sim Garibaldi esteve aqui no Brasil também na verdade ele esteve na América Latina ele era um cara que não podia ver uma revolução que ele queria estar lá gozada que quando ele esteve aqui no sul por exemplo ele esteve lutando por uma situação separatista e uma vez que ele está lá na Itália isso é depois então quando ele vai para a Itália ele vai participar de uma revolta unificadora sabe Garibaldi é uma figura bem interessante se vocês conhecerem alguma biografia dele por favor me digam aí nos comentários mas então ele participa da revolta farroupilha participa de revoltas no Uruguai também enfim ele encerra sua carreira na América Latina digamos assim vai para a Itália desembarca lá em Marsala nas duas Sicílias enfim lá onde vive Dom Fabrizio não é mesmo pois então e Garibaldi vai fazer o que? ele vai ajudar a burguesia a assumir o poder então naquela época né se você encontrar aí um mapinha da Itália vou tentar colocar aqui para vocês enfim talvez fique muito pequenininho mas é interessante vocês aí saberem que naquela época a Itália era toda retalhada como eu já tinha comentado com vocês e você tinha aí alguns reinos e também alguns ducados bem longos tá? bem grandes então os reinos principais eram o reino das duas Sicílias o lombado vineto e o das Sardenhas também isso lembre-se a partir do congresso de Viena isso só será resolvido a partir de 1861 como eu disse para vocês com a proclamação da Itália unificada pois muito bem Giuseppe Garibaldi ficou conhecido como o herói de dois mundos do velho mundo e do novo mundo porque ele participou das revoltas tanto na América Latina quanto lá na Itália Garibaldi é lembrado até hoje como um grande estrategista militar líder revolucionário e também símbolo da liberdade e do nacionalismo ele é uma figura bastante importante aqui neste livro ele permeia o livro todo todas as grandes mudanças que estão acontecendo com a família Salina eu ia dizer Lampedusa então todas essas grandes mudanças que estão acontecendo aqui com essas famílias aristocráticas estão acontecendo não exatamente por causa do Garibaldi mas ele está fazendo boa parte do trabalho então tá depois de nós entrarmos na casa do Salinas nós vamos conhecer a família Salina e nós vamos acompanhá-la por cerca de 50 anos na verdade são 50 anos corridos mesmo de 1860 até 1910 nós temos o príncipe Fabrizio de Salina como o grande patriarca da família ele e sua esposa dona Maria Estela também filha da nobreza terão sete filhos dentre eles várias meninas também mas então além destes sete filhos e seu filho mesmo o que seria o próximo na linha de sucessão para receber os títulos e tudo mais é um cara meio fraco então aqui neste livro nós vamos ter este Dom Fabrício sendo muito próximo de um sobrinho dele chamado Tancrede este sobrinho vem de um braço da família que está mais capenga do que o Salina então ele meio que adota este rapaz não propriamente dito mas ele será um protegido seu o Dom Fabrício será seu tutor vai cuidar dele o resto da vida e vai gozado ele vai se espelhar nesse moço ele vai se comparar com esse moço o tempo todo quase como que dizendo olha ele puxou a mim mas é um rapagão super carismático a mulherada vai atrás dele o tempo todo está todo mundo apaixonado por ele e assim ele é um cara legalzão mas ele é um cara para você prestar atenção será que ele é boa coisa mesmo? então já deu para perceber que este sobrinho Tancrede será também um dos personagens principais desta história além de seus filhos e filhas e deste sobrinho ele também tem um cachorro chamado Bendicó seu maior companheiro e aliás pessoal Bendicó talvez seja o personagem principal deste livro ele aparece logo nas primeiras páginas do livro e está lá até o último capítulo até o último parágrafo do livro o desfecho da história toda tem a ver com o cão Bendicó que acompanha o declínio desta família até a última pá de cal praticamente mas pera lá como é que isso é possível? o livro não cobre a história de uma família durante 50 anos? quantos anos vive um cachorro? como é que este cachorro estará lá no final da história? você vai precisar ler o livro para saber vou acompanhar este vídeo até o final porque aqui vocês sabem eu não estou nem um pouco preocupada com spoilers não é mesmo? pois então de volta a Dom Fabrizio aqui no livro no início dele nós temos a seguinte descrição estamos na página 12 primeiro parágrafo olha lá ele era bem sucedido na matemática basta dizer que nele o orgulho e a análise matemática se associaram a tal ponto que lhe deram a ilusão de que os astros obedeciam a seus cálculos como de fato pareciam fazer e que os dois pequenos planetas que havia descoberto olha lá os quais chamaram Salina e Svelto assim como seu feudo e um inesquecível perdigueiro que tivera propagavam a fama de sua casa pelas plagas estéreis entre Marte e Júpiter e que portanto os afrescos da vila eram mais uma profecia que uma adulação bom no início do livro ele e seu cão estão passeando pelo jardim da propriedade de Salina que o narrador vai definir desta forma olha só era um jardim para cegos o que que acontece ele não era exatamente um jardim lá muito bem cuidado ele era enorme e havia essa dificuldade de cuidar deste jardim mas os cheiros que são descritos aqui os aromas das flores das plantas que estão ali são descritos de uma forma que sério você começa a ler este livro parece que você está lá passeando no meio daquele jardim com aquele homem com aquele cachorro e sentindo aqueles cheiros é um negócio impressionante este é o jardim para cegos e neste passeio pelo jardim o Dom Fabrizio vai se lembrar de um evento marcante acontecido um mês antes olha só só lembrando que cada parte do livro cada capítulo digamos assim vem acompanhado de mês e ano então o livro começa em maio de 1860 portanto este fato aconteceu em abril de 1860 olha só recordar o asco que os bafios adocicados haviam difundido em toda a vila antes que fosse removida a sua causa o que é que foi que causou esse cheiro esquisito né o cadáver de um jovem soldado do 5º batalhão de caçadores que ferido na refrega de San Lorenzo contra as forças rebeldes vier a morrer sozinho sob um limoeiro fora encontrado de bruxos em meio ao trevo cerrado o rosto afundado no sangue e no vômito as unhas cravadas na terra coberto de morreu em muita agonia gente coberto de formigões e sob as bandoleiras os intestinos arrocheados haviam formado uma poça então veja bem um corpo foi encontrado ali naquele jardim desse jeito e o Dom Fabrizio viu aquela cena também mas olha só no entanto a imagem daquele corpo destripado reaparecia com frequência em sua lembrança como esquecer né uma cena dessa e ele vai dizer o seguinte ó porque morrer por alguém ou por alguma coisa tudo bem é normal mas é preciso saber ou pelo menos ter certeza de que se sabe por quem ou porque se morreu era isso que pedia aquela face desfigurada e precisamente aqui começava a névoa então ele se lembra muito do semblante do cadáver era um jovem que trazia em seu semblante esta incerteza que morreu em um sofrimento terrível segurando os próprios intestinos tal qual nosso amigo Santiago lá do crônica de uma morte anunciada não é mesmo então olha só morreu sem saber porque morria a questão da morte aqui neste livro é muito interessante tem um momento em que o Dom Fabrizio está fazendo uma reflexão a respeito da morte ele vai dizer que enquanto houver morte há esperança ele faz uma corruptela ao invés de dizer enquanto há vida há esperança porque a morte é meio que a renovação de todas as coisas e o capítulo da morte do Dom Fabrizio aqui neste livro também é um negócio muito especial gente que capítulo é aquele bom enfim a gente vai chegar lá mas então a imagem do corpo desse jovem que ele vai encontrar no jardim aquela coisa toda vai voltar a ele esta imagem vai voltar a ele ao longo do livro aqui em alguns outros momentos também gozado que nesta primeira lembrança ele já diz vira e mexe ele se lembrava daquilo e isso realmente vai acontecer aqui ao longo da narrativa e de volta ao Bendicó ali na página 85 nós temos o que ele representa para seu dono olha só na sombra Bendicó esfregava a cabeçorra em seu joelho está vendo Bendicó você é um pouco que nem as estrelas lembra que ele é astrônomo né felizmente incompreensível incapaz de produzir angústia levantou a cabeça do cão quase invisível na noite e no fim das contas com esses seus olhos no mesmo nível do nariz com sua ausência de queixo é impossível que sua cabeça evoque espectros malignos no céu existe uma certa calma que vem deste cachorro que o acompanha bem como eu disse para vocês o foco do livro está neste período de ebulição do ressurgimento italiano nós temos Garibaldi e seus mil homens desembarcando lá em Marsala na Sicília e os conflitos que vão resultar na unificação da Itália já estão em andamento aqui neste livro enquanto isso conforme a história vai ocorrendo nós vamos percebendo que alguns membros desta família terão destaque como por exemplo a Concheta uma de suas filhas talvez sua filha favorita filha do Dom Fabrizio então Concheta é apaixonadíssima pelo Tancrede por seu primo e o Tancrede também como eu já tinha dito para vocês é outro desses personagens da família a mãe também aparece bastante mas o Tancrede talvez seja o segundo personagem principal ou terceiro se a gente considerar o Bendicó vamos decidir isso daí até o fim do vídeo a questão é que o Fabrizio sendo este rapagão com a mulherada toda atrás dele aquela coisa toda ele não liga muito para esta prima que é uma moça assim mais retraída mais tradicional mesmo mais certinha e ele simplesmente não tem interesse pela Concheta mas a Concheta vai alimentar este amor platônico por ele durante o livro todo praticamente no início do livro nós temos o Tancrede se juntando às tropas revolucionárias lá do Garibaldi e o tio que o Tancrede chama de tiozão é totalmente contra então ali na página 31 eles estão conversando o Tancrede está contando para ele que ele está se unindo às tropas do Garibaldi aquela coisa toda e ele vai dizer o seguinte você está louco meu filho meter-se com aquela gente são todos mafiosos e trapaceiros um falconere este é o sobrenome do sobrinho ele não é um salino ele é um falconere deve permanecer conosco pelo rei ele diz isso em voz alta mas imediatamente ele está assim tá pelo rei mas qual rei a gente está passando por um momento em que todos aqueles reinos italianos ali estão enfim se desfazendo com a revolução e aí vem o rapaz se não nos envolvermos nisso os outros implantam a república então existe este momento em que é preciso fazer algo para que a república não venha para que eles se mantenham como uma monarquia olha só a frase que ele vai dizer se quisermos que tudo continue como está é preciso que tudo mude esta é a grande frase de Oleopardo desta frase será relembrado ao longo do livro todinho então é preciso se mexer é preciso fazer alguma coisa para que nada mude ou seja para que a família mantenha o mesmo status quo isto faz de Tancredi um revolucionário ou ele estará lá lutando pela unificação da Itália junto aos revolucionários porque isso é inevitável e só assim sua família continuaria a existir no mesmo estado de coisas em meio a mudança política de novo se quisermos que tudo continue como está é preciso que tudo mude bem como eu já disse para vocês o livro todo é dividido em oito partes em cada uma dessas partes aliás de uma para outra nós temos aí algum salto temporal então o livro começa em maio de 1860 a segunda parte o segundo capítulo se passa em agosto de 1860 ou seja três meses depois depois nós temos outubro de 1860 novembro de 1860 enfim nós temos ali as quatro primeiras partes do livro praticamente metade dele se passando neste ano de 1860 depois a gente passa a acompanhar um grande episódio em cada um dos anos seguintes então nós temos fevereiro de 61 novembro de 62 julho de 83 aí nós temos um grande salto aqui né mais de 20 anos se passaram e a última parte na oitava e última parte se passa em maio de 1910 este grande salto que nós temos da sexta para a sétima parte né de 20 anos aliás de 21 anos nós vamos acompanhar já Dom Fabrício bem envelhecido lembrando que ele tinha 45 anos no início do livro 21 anos se passaram faça as contas aí e ele está já com a saúde bastante debilitada nós vamos acompanhar seus últimos dias de vida e sua agonia e morte só que não acaba a história por aí né nós temos aí dos desdobramentos de 1910 e uma coisa curiosa é que quando você entra na história deste livro nós temos pelo menos dois eventos muito importantes sendo um deles acontecido anteriormente então antes de entrarmos na história nós já temos o desembarque de Garibaldi e seus homens lá em Marsala e o próximo evento muito importante que vai acontecer neste livro vai ser ali na frente nós vamos acompanhar o desdobramento disso também que será o casamento de Tancrede com Angélica a moça mais linda no mundo aqui neste livro a questão aqui é que Angélica é filha de novos ricos ela é filha de burgueses então perceba um desses eventos importantes é um evento histórico que faz parte do macro da história da Itália e o outro é um evento familiar nós voltamos para o micro mas perceba que até este evento familiar este casamento é um sinal dos tempos é um marco do declínio desta família aristocrática nós temos um filho da nobreza um filho de uma família tradicionalíssima se casando com a filha de uma família burguesa então toda aquela luta para manter o status quo para manter as tradições aristocráticas da família para manter as aparências já que a decadência dessas famílias nunca é apenas financeira e aí a gente precisa pensar que quanto menos dinheiro se tem menos poder se tem temos mais espaço para vícios e a decadência moral sempre acompanha este tipo de decadência de famílias grandiosas o que poderia manter esta família em posição de destaque seria a política então nós chegamos a um ponto aqui nessa história em que um cargo no senado será oferecido ao Dom Fabrizio mas ele vai recusar a oferta já que para ele a vida na política a vida de um político seria diferente demais da vida de um nobre como ele o discurso vou chamar de discurso mas na verdade a resposta que ele dá a este convite é um dos pontos altos deste livro está na página 176 vou ler uns trechinhos aqui para vocês o Piemontes representante do único estado liberal italiano se inflamou meu príncipe o senado é a câmara alta do reino é ali esse cara está tentando convencer Dom Fabrizio a aceitar é ali que a nata dos homens políticos do nosso país escolhidos pela sabedoria do soberano examina discute aprova e rejeita as leis que o governo ou eles mesmos propõem para o progresso do país funciona como espora e também como rédea incita as boas ações impede os excessos quando aceitar assumir o cargo o senhor representará a Sicília ao lado dos deputados eleitos fará ouvir a voz desta sua belíssima terra que agora se abre ao mundo moderno com tantas feridas a sanar com tantos desejos justos a atender este aqui é o Chevaly ele é um diplomata estrangeiro e tudo mais conhecido do Dom Fabrizio mas enfim o narrador entra e diz o seguinte Chevaly talvez pretendesse seguir por muito tempo naquela toada tentando convencer Dom Fabrizio daquele jeito inflamado caso bem de cor olha ele de novo não estivesse atrás da porta solicitando a sabedoria do soberano entre muitas aspas ser admitido ali então vem de cor estava lá arranhando a portinha querendo entrar interrompeu esse cara e na sequência nós temos aí o Dom Fabrizio respondendo olha só calma Chevaly já vou explicar nós sicilianos fomos acostumados devido a uma longa hegemonia de governantes que não eram da nossa religião que não falavam nossa língua a ter de nos virar se não fizéssemos isso não escaparíamos dos coletores bizantinos dos emires bérberes dos vice-reis espanhóis burro velho não perde a mania somos feitos assim eu disse apoio não participação nesses últimos seis meses desde que o seu garibaldi pôs os pés em Marsala muitas coisas se fizeram sem sermos consultados e agora não se pode pedir a um membro da velha classe dirigente que as devolva e leve a cabo não quero discutir se o que se fez foi bom ou ruim na minha opinião acredito que muita coisa foi ruim mas já posso lhe antecipar o que o senhor compreenderá sozinho quando tiver passado um ano entre nós na Sicília não importa fazer o mal ou o bem o pecado que nós sicilianos nunca perdoamos é simplesmente o de fazer somos antigos Chevali muito antigos faz pelo menos 25 séculos que carregamos nos ombros o peso de magníficas civilizações heterogêneas todas vindas de fora já completas e aperfeiçoadas nenhuma germinadas de nós mesmos nenhuma a qual tenhamos dado a afinação gente essa aqui é a história pura vamos lá somos brancos assim como o senhor Chevali e tanto quanto a rainha da Inglaterra no entanto há 2.500 anos somos colônia não digo isso para me lamentar em grande parte é culpa nossa mas mesmo assim estamos exaustos e esgotados então essa conversa aqui ainda vai longe mas nós temos aí Dom Fabricio recusando esta posição na oferta desta posição no senado de modo que a entrada na política desta família não se dará por meio dele mas sim por meio de seu sobrinho barra filho o Tancrede então logo após o sucesso dos trabalhos dos garibaldinos esses revolucionários meio que são dispensados e o rei da Sardenha o Vitor Emanuele será a escolha dos governantes das diferentes dos diferentes reinos ali da Itália eles se reunirão e escolherão este cara para se tornar o primeiro rei da Itália unificada é óbvio que esse terá um acordo que vai levar muito tempo enfim mas no final das contas é este cara o rei das Sardenhas que vai ser então o primeiro rei da Itália unificada e ele será apoiado pelo Tancrede horas outro dia mesmo ele estava ali apoiando o Garibaldi sobre o Tancrede vamos voltar lá para a página 71 nós temos ali Tancrede tinha um grande futuro pela frente poderia vir a ser o porta-bandeira de um contra-ataque que a nobreza sob outros uniformes talvez conduzisse contra a nova ordem política para isso só lhe faltava uma coisa dinheiro dinheiro que Tancrede não tinha nenhum e para prosperar em política agora que o nome contaria menos era necessário mais dinheiro ainda dinheiro para comprar votos dinheiro para prestar favor aos eleitores dinheiro para um estilo de vida que impressionasse estilo de vida e com Tieta está cogitando com Tieta como esposa com todas as suas virtudes passivas seria capaz de ajudar o marido ambicioso e brilhante a galgar os degraus escorregadios da nova sociedade tímida reservada arredia como era continuaria sendo sempre a boa moça recatada que era hoje ou seja uma bola de chumbo no pé do marido então Contieta será descartada como pretendente para Tancrede certo muito bem o que vai acontecer com Tancrede primeiro é que ele vai conseguir um grande cargo um cargo de confiança no exército da nova ordem então o sobrinho tão carismático que ele tanto amava como filho com quem ele se comparava não escolhe Contieta pelos motivos aqui que nós vimos na página 71 e portanto sua próxima pretendente aquela que vai encher-lhe os olhos primeiro vai ser Angélica então ele vai unir a sua família a família de Dom Fabrício com a família burguesa da Angélica além dele rebaixar a família digamos assim entre muitas aspas ele ainda por cima vai se tornar um político porque a partir deste cargo no exército dali a pouco ele vai se tornar deputado enfim no fim do livro nós temos Angélica já bem envelhecida indo participar de uma homenagem ao Tancrede que já faleceu há muito tempo então para Dom Fabrício que está assistindo tudo isso em tempo real está assistindo o sobrinho descartar sua filha primeiro se juntar aos revolucionários depois se casar com uma burguesa e agora se tornar político ele está vendo tudo isso pensando mano é o fim da picada não a questão é que este casamento entre Tancrede e Angélica é um casamento de aparências os dois são maravilhosos lindíssimos mas você tem o Tancrede não abrindo mão de sua esbórnia e você tem a própria Angélica também com um olho no bolo e outro no Guaraná ela está ali naquela família sem requinte ela é simplesmente linda mas ela não tem o requinte da aristocracia então ela mesma observa a Concheta que ela considera muito inferior a ela por ser tímida por ser recaída por ser carola não sei o que lá mas ela não tem o refinamento que a Concheta tem então o que uma tem a outra não tem no final do livro sobram as duas basicamente é isso existe um encontro entre essas duas mulheres lá no finalzinho mas a Angélica é como se fosse aquela figura que é nova rica que não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro o que tem então ela meio que não se encaixa na família aristocrática de Tancrede como Tancrede não está nem aí ele só quer uma linda mulher ali com quem ele possa aparecer em sociedade todos vão elogiá-la etc enfim ele precisa de uma boneca de Olinda que também não está muito interessada em fidelidade veja bem você tem toda a família do Tancrede meio que apaixonado por ela é uma vida de aparências e o Tancrede faz tudo isso para se manter no topo para se manter em uma posição de poder o que é curioso porque Tancrede meio que vive de favor na casa deste tio de Salina ele mesmo não tem dinheiro é dito aqui na página 71 a família dele não deixou nenhum tipo de herança então ele precisa se introduzir naquela família mas por meio do casamento não vai dar certo porque ele não gosta da concheta mesmo então ele precisa manter o status quo de outra forma e naquela época o que se fazia era tornar-se político acho que até hoje uma das formas de ganhar algum dinheiro aí é entrar para a política me corrijam aí se eu estiver errada e também olha só em meio a esta água suja toda entrar para a política ainda é a única forma de tentar fazer a diferença de tentar fazer o certo para o todo o Tancrede ao manter o próprio status quo está mantendo o status quo da família está mantendo o status quo de toda uma geração de aristocratas sicilianos é uma faca de dois gumes acredito que hoje em dia ainda seja o príncipe de Salinas o Dom Fabrizio como eu já disse para vocês morre na penúltima parte do livro na parte 7 já bem envelhecido mais de 20 anos se passaram aquela coisa toda e uma das últimas coisas que ele vai pensar é isso aqui eu achei isso bem interessante e dele restaria apenas a lembrança de um avô velho e colérico que se arrebentara numa tarde de julho justo a tempo de impedir o rapaz de sair em férias para as praias de Livorno ele mesmo dissera que o Salina seriam sempre o Salina havia errado o último era ele então ele também era o último Salina o último aristocrata o último patriarca da família Garibaldi aquele vulcano barbudo no fim das contas vencera então mesmo no fim da vida ele se lembra do Garibaldi e do estrago que o Garibaldi fez para o seu estilo de vida gente todo este capítulo a respeito da morte do Dom Fabricio é muito bonito você tem toda a família chegando fazendo o possível ali para deixá-lo confortável enfim e a gente sabe que a vida dele está se esvaindo e a morte mesmo para este homem que viveu uma vida de luxúria também ele não era bonzinho não ele também traía a esposa para caramba ia lá para a zona às vezes até levava o padre para usar como sei lá cortina de fumaça digamos assim para as suas escapadelas então assim para uma pessoa como ele a morte se apresenta como uma bela mulher então olha só em meio ao grupo todos os familiares ali ao redor dele de repente uma jovem senhora avançou esguia com um vestido de viagem marrom em ampla turnur um chapéu de palio ornado por um véu com poá que não chegava a esconder a graça encantadora do rosto insinuava uma pequena mão enluvada de camurça entre um e outro cotovelo dos chorosos pedia licença se avizinhava pedindo licença tocando nos cotovelos das pessoas para se aproximar da cama era ela a criatura ansiada desde sempre que vinha buscá-lo estranho que mesmo tão jovem tivesse se rendido a ele a hora da partida do trem devia estar próxima olha isso ele vê sua partida como uma partida de trem face a face com ele ergueu o véu de poá de bolinhas e assim cheia de pudor mas pronta a ser possuída pareceu-lhe mais bela do que a vislumbrara nos espaços estelares é uma estrela o estrondo do mar se aplacou de todo então é uma viagem de trem e é também um naufrágio ao mesmo tempo gente é bonito demais esse é só o final o capítulo inteiro é muito bonito sério vocês precisam ler isso aqui como eu disse para vocês para a oitava parte do livro nós já temos um corte mais longo Dom Fabrício falece em julho de 1883 e a parte final o último capítulo se dá em maio de 1910 como eu disse para vocês existe um reencontro entre as duas mulheres a Concheta que permanece ali no casarão ela ainda está lá no palácio de Salina e você tem a Angélica indo visitá-la antes de ir para uma homenagem ao marido a Angélica sempre soube que a Concheta era apaixonada por seu marido e o seu marido já foi então agora sobraram essas duas mulheres e você tem também as irmãs da Concheta meio que vivendo às custas dela ali também a Concheta está meio que cuidando do que restou dos restos realmente desta família da herança desta família digamos assim dentre estas relíquias finais da família Salina está uma coisa muito curiosa está o Bendicó empalhado o cachorro de seu pai ele está lá ainda como eu falei para vocês ele está durante o livro inteirinho ele vai aparecer inclusive no último parágrafo deste livro mas então Angélica que vai visitar essa prima do marido já está liberando seus 70 anos mas continua uma mulher belíssima e você vai ter essa conversa de amenidades através da qual a gente vai descobrindo quem foram as pessoas que já morreram onde estão esses filhos perdidos no mundo na verdade mesmo só sobraram as filhas do Dom Fabrizio sendo a única filha que ainda se preocupa com manter alguma coisa da família a própria Concheta e nós temos aí essa Angélica que era uma agregada na família ela entrou para a família por meio de casamento de modo que quando a gente chega ao final do livro e lê a conversa entre essas duas mulheres a gente percebe que não haverá continuidade a família acabou enquanto isso na casa de Salino o que está acontecendo é o seguinte existe um vigário organizando a capela da propriedade e esta capela meio que virou ali um cartinho de bagunça sabe em meio às tralhas desta capela está lá o cachorro do pai empalhado olha só era possível distinguir duas olheiras eriçadas um focinho de madeira preta dois olhos atônitos de vidro amarelo era bendicó morto 45 anos atrás embalsamado havia 45 anos ninho de teias e de traças detestado pelo pessoal da limpeza que havia décadas pedia que fosse jogado no lixo mas Concheta sempre se opunha não queria se desfazer da única lembrança de seu passado que não lhe despertava sensações penosas lembra que o cachorro era a calmaria do pai também aí depois da visita da viúva do primo nós temos ali no finalzinho do livro até o pobre bendicó insinuava lembranças amargas isso depois da visita da cunhada tocou a campainha Aneta disse este cão realmente ficou muito estragado e empoeirado Aneta era uma das empregadas pode tirá-lo daqui e jogá-lo no lixo finalmente depois de décadas dos empregados pedindo enquanto a carcaça era arrastada este é o finalzinho do livro os olhos de vidro afixaram com a humilde reprovação das coisas descartadas que se quer eliminar poucos minutos depois o que restava de bendicó foi jogado num canto do pátio por onde o lixeiro passava todos os dias durante o voo janela abaixo sua forma se recompôs por um instante era possível ver dançando no ar um quadrúpede de longos bigodes e sua pata anterior direita erguida parecia imprecar depois de tudo recobrou a paz num amontoado de poeira pálida é assim que se encerra então o espetacular O Leopardo de Lampedusa o livro que começa com a última linha da ave maria agora e na hora de nossa morte amém em latim e se encerra em paz num amontoado de poeira pálida este final do livro com essas mulheres envelhecidas conversando sobre os homens que já partiram também me lembrou o final de Os Budenbrook do Thomas Van mais um romance desses aí sobre declínio e queda de uma família aristocrática e talvez você se lembre de cenas parecidas de outros romances que também tratam de sagas familiares só pra você ver que na verdade não há nada de novo na estrutura desses romances é o enredo da história da família em si que vai diferir e bem de cor como grande observador do declínio e queda desta família é uma presença constante aqui neste romance que talvez o leitor não se dê conta o leopardo do brasão que vira e mexe relembrado aparece nos afrescos nos quadros acho que tem um momento em que em algum jantar este brasão vai aparecer em algum enfeite na mesa guardanapos o leopardo do brasão também está em todos os lugares aqui neste livro então ele também tem esta função na página 60 quando eles estão viajando pra dona fugata a propriedade de veraneio deles enfim nós temos ali o leopardo bigodudo dançando na fachada do palácio o autêntico leopardo em calça chino distribuindo patatas amigáveis a todos e sorrindo em seu rosto de felino cortês nós estamos em 1860 a família vai pra dona fugata e nós temos o narrador dizendo isso aqui naquele ano de revolução a família salina pôde gozar de férias então assim pra eles nada mudava e na página 59 esse é o dom fabrício pensando olha só observando a propriedade em dona fugata e pensando isso aqui graças a deus parece que tudo está como sempre então lembra que toda a luta aqui deste livro é pra que nada se modifique pra tudo ficar como sempre esteve quando a gente volta a pensar nessa questão do bendicó e do leopardo do brasão você tem aí olha que interessante um felino e um canino só observando em silêncio o que se passa dom fabrício ao longo do livro todo meio que sabe que a mudança do estado de coisas é inevitável o que acontece é que em muitos momentos ele não quer admitir isso mas no fundo no fundo mesmo ele é flexível ele entende que é preciso se adaptar ao novo mas é uma mudança dolorosa e delegada à próxima geração existe um orgulho ferido aqui uma nostalgia de uma tradição que no final do livro está representada como um amontoado de tralhas empoeiradas e o leitor vai acompanhando essa decadência desde a descrição das casas suntuosas dos bailes luxuosos das aparências que eles se esforçam para manter mas a nobreza está em decadência nós temos aí alguns dilemas éticos temos o desprezo pela burguesia que vai surgindo aqui neste livro e vai aumentando mas vai se tornar inevitável incorporá-la à própria família com o casamento de Tancrede com a Angélica então o que surge a partir deste casamento é uma certa resignação com relação à mudança e com o declínio físico de Dom Fabrício inevitável com a passagem do tempo tudo isso está aqui neste livro sendo contado pelo último dos príncipes de Lampedusa o autor do livro também é proveniente de uma dessas famílias grandiosas aristocráticas do passado ele também é proveniente da mesma nobreza que ele retrata de forma precisa irônica e resignada aqueles tempos não voltam mais mas é preciso registrá-los aqui neste livro A Verdade das Mentiras nós temos Mário Vargas Llosa falando sobre o gato pardo e na página 277 ele diz o seguinte ó Miragem no Espelho da Vida um romance pode como esse trair a realidade que conhecemos embelezando alguns de seus aspectos e enegrecendo outros embrulhando e complicando suas hierarquias e outras manifestações essa miragem nos enriquece pois aumenta nossas vidas fazendo-as sonhar contemplando as estrelas com o príncipe Fabrício beijando os lábios carnudos de Angélica com Tancredi ou desenredando agravos do povoado com o padre Pirrone empobrece a vida que vivemos e nos torna seus inimigos sem essa inimizade que aguça nossas antenas até os defeitos e as misérias da vida não haveria progresso e a realidade seria como na mentira do príncipe uma formosa paisagem imóvel ele encerra este texto dizendo o seguinte mas mesmo assim a dúvida se agiganta quando percebemos que este perseverante leitor não tinha escrito senão cartas o Lampedusa realmente escreveu alguns contos também o Bagasosa mas tudo bem até que aos 58 anos de idade pegou a pluma para garatujar em poucos meses uma obra-prima poucos meses não dois anos como foi possível devido a que este aristocrata que não sabia viver no mundo que lhe tocou sabia em troca sonhar com forças sobre-humana sim de acordo porém como como foi possível então o próprio Vargas Lhosa também se pergunta como é possível que um livro deste aqui exista é um livraço pessoal cheio de personagens bem construídos repleto de símbolos da cultura italiana até referências a mitologia romana você vai encontrar aqui neste livro nos afrescos da casa nas discussões sobre política tem até um vou destacar para vocês um trechinho aqui do início do livro na página 39 nós temos ali mas e os soberanos e os nossos soberanos e a legitimidade onde vai parar aí o outro responde e a França por acaso Napoleão III não é ilegítimo a conversa segue um pouquinho e aí nós temos ali até a batalha de Bitondo foi uma espécie de batalha de Corleone estão falando das batalhas históricas italianas não é mesmo e aí nós temos ali de resto nem Júpiter era o legítimo rei do Olimpo se a gente parar para pensar Júpiter que também é chamado de Zeus na mitologia grega era o caçula ele foi aquele deus que a mãe esconde dá uma pedra no lugar do menino para o pai Cronos engolir e quando ele cresce ele se vinga do pai salvando seus irmãos então ele dá-lhe uma machadada abre o crânio ali do pai e consegue retirar seus irmãos de lá de dentro então de certa forma a primogenitura conta ali então Zeus que era o filho caçula Júpiter que era o filho caçula era o ilegítimo não é mesmo aí entra o narrador era óbvio que o golpe de estado de Júpiter contra Saturno acabaria por evocar em sua memória as estrelas ele era astrônomo lembre-se disso e com este ato de salvar os irmãos o Zeus também está fazendo o que? ele está tomando o lugar do pai logo seus irmãos vão considerá-lo seu grande líder além dessas questões mitológicas nós temos aqui também as cores da bandeira da Itália a bandeira foi remanejada ali com o passar do tempo mas as cores são as mesmas aparecendo aqui em diversos momentos no livro também tem vários outros símbolos que a gente vai pescando aqui ao longo desta leitura você tem aqui também a relação do siciliano com a religião sendo representada aqui na figura do padre Pirrone e na verdade no fim das contas o que você tem aqui em O Leopardo é um baita mas um baita mesmo trabalho de registro de sua época pessoal que livraço se você nunca leu O Leopardo de Lampedusa pegue pra ler tenho certeza de que vocês vão adorar este livro caso você goste obviamente dessas sagas familiares dessas histórias de declínio eu sou suspeita eu adoro esse tipo de história também e se você gosta também de bons romances com pano de fundo histórico bem desenvolvido este livro também é pra você se você gosta de bons livros e ponto final este livro é pra você enfim maravilhoso pessoal fica de cone aqui pra vocês lembre-se de que este tipo de vídeo é o que você vai encontrar também mensalmente lá no nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca durante o mês todinho nós lemos o livro do mês e ao final do mês surge uma resenha completona como esta pra que a gente continue conversando sobre o livro de forma mais organizada e depois do vídeo alguns dias depois nós ainda temos uma live pra poder conversar ao vivo sobre o livro do mês então se te pareceu interessante participar de um clube de literatura em que leremos grandes livros e teremos boas conversas sobre eles não deixe de se inscrever no clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca ano 2 o link estará na descrição deste vídeo e também no comentário fixo não deixe de fazer sua inscrição um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo do canal tchau 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 tchau